E aí, pessoal, beleza? Quem fala, galera? Meu Kavit do canal Pior Gamer do Mundo E, galera, seguintes, estamos aqui, jovens, para mais um episódio aí da nossa série Modo Carreira Treinador, galera E, pessoal, no último vídeo eu já perguntei quem vocês queriam que eu contratasse, galera E eu contratei o Alisson aí, foi o mais votado aí pra ser contratado, beleza? Aí vocês me perguntam, meu, por que que tu não mostrou aí você contratando, galera? É simples, porque o vídeo bugou, eu contratei, mostrei E eu tinha jogado aqui os duas partidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo Ganhei uma da Hungria de 2x1 e a outra empatei em 1x1 com a equipe portuguesa, beleza? Mas não se estresse, pessoal, porque hoje tem a estreia da UEFA Champions League, pessoal Então vamos já treinar aí o menino Luan Vamos fazer aquele treinamento, beleza, galera, beleza? Vamos treinar aqui, vamos fazer esse treinamentozinho Pessoal, já espero poder contar com o seu like, galera Bora pelo menos bater 2 mil likes, acho que a gente consegue Se a gente tiver vontade, poxa, nos ajude aí, pessoal, beleza? Vamos aqui no escritório, novidades da Fran, jogador voltando de contusão, beleza? Vamos avançar aqui pro jogo contra a equipe do Getafe Lembrando que é receio a segunda partida do Campeonato Espanhol, né? A gente tá com o sonho de ganhar o Campeonato Espanhol Eu já venci a primeira partida Vamos lá para o jogo O Thaliska, galera, é o artilheiro do campeonato aí Junto com o Garrett Bale com dois gols Ó o Thaliska aí se demonstrando um bom jogador aí Vamos nessa pra estreia do Alisson, então, galera, no time Então tá, pessoal, vamos para o jogo entre Getafe e Real Betis, galera Bola rolando, valendo o jogo Aqui no estádio do Getafe Vamos tentar trazer essa vitória, gurizada Vamos tentar trazer... Opa! Opa, Natan! Que grande lance pro Thaliska! Ele tentou driblar, foi desarmado A bola tirada fica com o Wanderson Bola recuperada e Renatio E Renatio, Zuculini, Zuculini Passe errado ali do Zuculini E Renatio Trouxe ela pra cima do marcador Driblou, colocou no meio Zuculini Tirou pra lá e pra cá Colocou no menino Halt! É caixa! GOOOOOOOL! Halt! Sempre ele, pessoal Sempre ele aparecendo como elemento surpresa, galera Ele tocou, Zuculini brigou Tocou de novo Aí a bola sobrou no Halt Tirando do goleiro adversário, pessoal 1x0 o Real Betis Belo gol do menino Halt, galera Não tem como duvidar da titularidade desse cara Ele sempre aparece bem nos jogos Olha o Perica Brigou por ela Ficou! Luan colocou no meio Olha o Perica Ficou de frente Na trave! O cursor não mudou pro Renatio Grande jogada ali de Luan e Perica, galera Veja só que o Perica ganhou na força Ainda tinha o marcador em cima Ele bateu na bola, galera Faltou sorte pro Perica marcar o dele Olha o Talisca Grande lance Olha quem passa no meio Fiz o Zuculini Tocou o Perica E caixa! Gol! Perica! É o segundo gol do Real Betis E é dele Veja como ele tem Aquela Como é que eu posso falar pra vocês? Aquele instinto de centroavante Que se aproxima bem Que chega bem no ataque E aí se posiciona muito bem Pra receber o passe E ele recebeu um belíssimo passe E colocou no fundo do gol Agora tá 2x0 o Real Betis Olha o Talisca Pro menino Luan Lá vem o Luan Trazendo ela Pode cruzar na área Tem o Perica que é perigoso De cabeça E apenas escanteio Pra nossa equipe E lá vem bola na área Vamos pro cruzamento Galera Quem é que se aproxima? Bola na área Cruzamento feito Vai, 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 vai Era o Talisca Quem se aproximava ali Pra cabeçada E lá vem mais bola na área Pessoal Lá vem mais bola na área Vamos cruzar alto Essa bola cruzada Bruno subiu de cabeça Cabeceou É outro escanteio Pra nossa equipe Time jogando só nos escanteios Agora hein galera Vamos lá Cruzamento de novo Luan Cruzamento de novo E Renato Rodrigo Dourado Vai subir de cabeça Cabeceou pra frente Não, ele tentou Cabecear pra frente E voltou Rodrigo Dourado Colocou em Luan Luan Carregou Tirou do marcador Luan Driblou de novo Invadiu a grande área Tocou Perica Pra fora Escanteio É mais escanteio Tem pra nossa equipe Luan Cruzamento feito Rodrigo Dourado De cabeça O Thaliska conseguiu Dominar a bola Mas aí ficou com o goleiro Guata Que dá uma bica pra frente E a nossa de novo hein Se o Natan ganhar Ah Natanzitou Tem que ganhar isso aí hein E terminou pessoal Termina o jogo Vitória da nossa equipe aí Gols de Hout e Perica Dois jogadores aí Que eu posso dizer assim Que são jogadores com menos overall Mas que chegam surpreendendo né pessoal Porque o que eles não tem no papel Eles tem na Como é que eu posso dizer Na atitude né No jogo Então eles mostram um bom futebol E merecem jogar aí Pela nossa equipe pessoal E o jogador voltou de condução aí É o Vargas galera Mano o Vargas tá muito tempo Contundido mano Muito tempo contundido O Vargas O Natan já tá até com 70 de geral O Vargas aí O nosso cobrador de falta né Cadê o Vargas Tá aqui ó Ele voltou agora Ele tá com quantos anos Tá com 32 pessoal Mas ele chuta muito forte Então O Vargas Ele é meio campista na verdade né Então deixa o Natan aqui É lá mesmo E vamos lá pessoal Pra mais uma partida Agora na Champions League Pessoal Vamos adicionar aqui os treinos Vamos treinar os jogadores aqui E vamos ver o que eles vão evoluir Beleza Ó o Thalisco quase evoluiu O Luan evoluiu a força do chute O Luan tá virando um grande jogador O Luan Quando o Luan Olha Se o Luan foi vendido Cara Ele vai jogar Ele vai ser vendido Por muito preço Muito caro Vai começar a Champions Pessoal Pegamos o grupo da Juventus Do Wolfsburg E do Locomotive Moscou Meu pai E a gente vai enfrentar A equipe da Juventus Eu acho né Vamos começar Pelo mais difícil Então pessoal Juventus E Real Betts Galera Meu pai Olha que lindo Esse uniforme da Juventus Tirando calção Ali o resto tá legal Vamos jogar aqui então De rosa Com branco e verde Beleza Vamos lá pro jogo Então tá pessoal Vamos lá pro jogo No Juventus Stadium Pra jogo entre Juventus E Real Betts Pessoal Estreia da UEFA Champions League Galera Vamos nessa então Pra estreia da Champions Vamos ver o que o nosso time Consegue produzir aqui né Porque realmente Vai ser um jogo Que promete muito Vai ser muito complicado Olha o passe No menino Hout Ele já tentou Meter o seu pé Canhoto Que é perigosíssimo E temos o goleiro Buffon Né pessoal O Buffon aí Que realmente nos complicou No Ultimate Team Pra quem assiste a série de UT Sabe que o Buffon Realmente tá Olha Nos devendo tomar Alguns golzinhos hein galera E olha o Pitini Pro Hout Olha o menino Hout Contra Nossa senhora O Kedira não deu chance Pro Hout O Kedira tá no time Da Juventus aqui Olha o Hout Ganhou do Davi Luiz Deixou no chão O Davi Luiz Foi contratado Pela Juventus Aqui pessoal Olha o Renatio Tentou abrir um espaço Pra cima do Alexandro Alexandro tentou Tocar no meio Voltou o Pitini Olha o Wallace Pro Talisca Opa Seu Juiz Tá marcada a penalidade máxima galera E olha Bem discutível Olha o tamanho da coxa do Talisca Parece um dedo Bem discutível esse pênalti hein pessoal Vamos colocar o menino Luan Que é o mais habilidoso Lá vem o menino Luan Pra bola Contra o Buffon Bateu Luan Caixa Gol Luan Luan Nosso primeiro gol na UEFA Champions League Não poderia ser de outro Luan É o autor do gol Agora tá um para o Betis Zero para o Juventus Olha o Luan Deixou o Davi Luiz de bundinha no chão Natan Ake Vai fazer o dele Buffon voou Pra tirar o gol do menino Ake Coitado do Ake Nunca tem chance Caramba o Buffon Pegou com o antebraço Mano Com o antebraço a bola Olha o menino Luan Cruzamento feito Talisca É outro que eu cantei hein Foi o Pogba Que cabeceou pra trás hein Pogba camisa 10 hein Vamos lá Lá vem bola na área Luan Cruzamento feito E Renate O Buffon tirou De qualquer maneira Pitini Perdeu a bola pro Morato Deixaram tudo pro Ake agora Deixaram tudo pro Natan Ake Mas vai dar pra pegar fácil Porque fecharam bem ali A marcação da nossa equipe Ou não né Ou não hein Olha só o Natan Que é nosso lateral esquerdo Aparece lá na ponta direita A bola na área Bruno Aparece Olha a bomba Alisson Alisson O nosso novo goleiro Voou pra fazer Uma defesa Estrondosa Uma defesa Monumental Pra equipe do Real Betis Olha o cruzamento Errado do Pogba Poderia ter engatado Contra-ataque se o Luan Não tivesse passado Nos pés do zagueiro Da Juventus Meu pai Bandeirantes O canal do esporte Olha o chute Novamente Alisson 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 está Demais Torcedor Tá salvando A nossa equipe Contra a equipe Da Juventus Conseguimos marcar O nosso golzinho Num pênalti Aí né galera Um pênalti bem discutível Em cima do Talisca Olha o Aibé passando Ah Que era pro Aibé E o Perica Ganhou de cabeça Tá aí a Aibé Trazendo ela A marcação apertou Tem o Talisca passando Bola pro Talisca Talisca pra Perica A marcação apertou Tentei cortar O zagueiro Não deu certo ali Minha tentativa de drible E a bola ficou com a Juventus Bela recuperação Ali do nosso zagueirão Olha o Zuculini Perica A marcação apertou Colocou na frente Pro Renatio Renatio tenta achar o espaço Passou E Renatio A marcação apertou Toquei na frente Pro Talisca Talisca driblou Pra lá e pra cá Talisca Pena direita Desirou no Alas Se voltou o Alas E vai fazer Passou por Baixo Das canetas Do Buffon Mesmo assim Não tinha um Viadão pra completar o lance Voltou o Talisca O Talisca colocou na frente Davi Luiz Seis a parede Protegeu Olha o Pereira Olha o Pereira Bruno tirou Voltou Alisson Alisson A Muralha Chamada Alisson Que goleiro Pessoal Alisson Sai lá e dá um soco Nela Natan Que botou Perica De primeira O Wallace Abriu no Renatio Complicou a vida dele A marcação Tá muito em cima Ele conseguiu Passar ainda Azuculine Tentei colocar Pro Talisca na frente Não deu certo Mas o Alisson Vai garantindo Os três pontos Pra nossa equipe E foi o Alisson Que garantiu Porque as defesas Que ele tá fazendo Olha o Aibe Pro Talisca Tem o Perica Opa Opa Seu juizão Pode isso O cara pisou Triturou ali Com o nosso jogador Não temos nenhum Cobrador de falta forte Só o Talisca Vai dar essa distância aqui Só se eu botar muito pra cá E bater muito forte Com muito efeito Galera Olha o Natan Que é puxando Contra-ataque Pra nossa equipe Colocou no Perica O Davi Luiz Quis deixar impedido Não deu certo Lá vem o Perica Vai ficar de frente Pro gol Tirou do Davi Luiz Duas Três Vezes E termina O jogo Pessoal Vitória Da nossa equipe Por 1x0 Contra a equipe Da Juventus Olha 1x0 Muito bom hein galera Porque realmente Foi de pênalti Fora de casa Qualquer gol Qualquer resultado É valioso Contra a equipe Da Juventus Que é um time Forte demais Pessoal Estamos aqui Com 6 pontos Na primeira colocação Do campeonato espanhol Seguido de Atlético Bilbao Real Madrid Sevilla Esporte João E Levante Tranquilo Vamos ver que Avançar aqui Pessoal Vamos ver que uma coisa Que jogadores Que é um artilheiro É o Biel do Real Madrid Com 3 gols Agora o Talisca desceu Pra quinta colocação É isso aí galera Valeu demais pela sua companhia Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Não se esqueçam de deixar o seu like Seu gostei Até a próxima Aquele abraço Falou e tchau